Hoje, conforme o nosso planejamento, era o dia de abrir o silo. Porque as vacas estariam agora começando a ficar prejudicadas por, na seca, estarem ainda no pasto seco, a base de proteínas. Então, estamos indo ali para poder abrir o nosso silo, ver como ficou essa silagem de capim e definir como vai ser a forma de servir isso no coxo. Qual é a nossa estratégia nutricional? Vocês vão conferir tudo hoje, quer dizer, nesse vídeo, só a abertura do silo e o início dos nossos dimensionamentos aqui para servir o coxo. Beleza? Vambora! Não trata a ferramenta. Aqui, pessoal, a gente vai tirar aqui a terra em volta do silo, a gente coloca a terra aqui para poder vedar a lona, ali já começou a tirar, e a gente vai abrindo ele por partes, a gente vai avançando só aquilo que a gente vai servir. Terra retirada aqui da ponta da lona. Então, a gente toma muito cuidado para não rasgar a lona para frente. Aqui na ponta você acaba rasgando, porque essa lona toda, à medida que a gente vai tirando o silo, a gente vai enrolando, vai levando ela para trás. E isso, na próxima safra, serve para colocar por cima da outra lona nova. A gente não reaproveita essa lona para fechar outro silo. Você usa uma lona nova e, se quiser, joga essa velha por cima. Muita gente também utiliza a lona velha para cobrir as laterais. Repara que o nosso silo aqui, ele é todo numa trincheira cavada. Ele não tem revestimento. Tem muito silo que o pessoal faz com ardósia, concreto, né? Então, a parede dele é toda assim. Uma dica boa também é colocar a lona descendo na lateral. Particularmente, a gente nunca fez isso. Nunca tivemos prejuízos consideráveis com silagem perdida na borda. Com silo muito bem compactado, tem que ficar ligado com a questão de, talvez, formiga. Costuma dar túnel ali do lado e aí pode começar a entrar ar. Então, esse é um perigo. Você tendo a lona ali já ajuda. A gente vai abrir esse silo aqui. O que a gente espera ver? O que a gente espera? A gente não abriu ainda, não abriu. Vai ser uma surpresa para mim e para vocês. A gente espera encontrar aqui. A gente não quer ver mancha preta, de silo, aquelas bolas pretas. Mancha branca, que seria bolor, seria fungo. Isso é muito perigoso, tá? Se você encontrar no silo, não sirva para vaca. Não é o silo todo, não. Você retira aquela parte do bolor, joga fora, serve o resto, tá? O silo preto, pretejado, não tem problema aí. Nunca tive problema aqui com isso. Mas você tem que ficar ligado se esse silo está com bolor branco ou não. E isso sim pode ser muito prejudicial para o savá que pode adoecer. Em alguns casos pode até matar o animal. E isso vai porque você, na hora de compactar, pode ter não compactado direto. Direito e fica um bolsão de ar. Vai também da lona ter deixado entrar ar e aquilo ali começa a ter a entrada de oxigênio. As bactérias que você não quer dentro do silo começam a trabalhar e aí você vai ter problema. Essa lona aqui, lona muito resistente, é uma lona da Pacifil. Vou deixar aí na descrição o contato do Lucas que me forneceu ela. Inclusive o contato dele que me forneceu também os inoculantes. Inoculante da Larima, lá o Sil CL, inoculante muito bom. Top de linha, líder de mercado aí junto com outros. Mas é sinistro, muito bom. E essa lona, galera, olha aqui. Entrou vaca nesse silo. Olha o que aconteceu. Ela segurou, a vaca pisou, esticou a lona, mas não rasgou. Está vendo? Então muito bom. Costuma lona de silo, na hora que animal pisa, cachorro, galinha, cortou, ele sai abrindo. Geralmente silos feitos com lona reciclada e tal. Então isso aí não vai funcionar muito bem. Aqui tem alguns remendos que foram feitos. Aí sim, porque rasgou. É lógico isso daqui, é uma lona resistente, mas ela não é a prova de animais e tudo. Porque você, na verdade, precisa cercar o seu silo. Então o que a gente espera encontrar nessas áreas que tem remendo e furo? Aqui eu espero encontrar o seguinte. Na hora que eu abrir a lona, onde teve furo, provavelmente vai ter mancha preta. Vai ter silo preto, aquelas bolas. E pode ser também que esteja o silo com o bolor branco, onde entrou o oxigênio. Vocês vão ver certinho. E vai ser legal porque aqui na própria borda nós tivemos furos, certo? E sempre a borda do silo aqui, o início, ela costuma sofrer mais. Geralmente ela pode dar algum descarte. Então não se assuste quando você abrir no início e aqui estiver um pouquinho ruim, alguma coisa. Que o resto também vai estar. Não é. Você tem que ir trabalhando essas camadas do silo. Então bora abrir isso aí, Rony. Vamos ver. Depois de tanto trabalho, agora é a recompensa. Tá bom, né? Aqui ó pessoal, onde eu falei. Quando eu mostrei o silo por fora, eu mostrei a parte que estava remendada, certo? Onde remendou, nós temos uma mancha preta. Mancha preta. O oxigênio volta a entrar. Depois que isso aqui já estava sem oxigênio, ele começa a entrar de novo e trabalhar uma fermentação diferente, um consumo de matéria seca com bactérias que nós não queremos. Aqui a gente tem um exemplo, como eu disse, na ponta. A ponta sempre dá um trabalhinho. Isso é o que a gente não quer. Esse bolor branco você não pode servir para o animal. Esse daqui não tem problema. Isso aqui o animal pode comer. O que pode acontecer é uma palatabilidade pior. O que é palatabilidade? É se é gostoso ou se não é. Sabe? Quando você vê aquela comida e tem cheiro, tem um odor agradável, uma aparência agradável, você vai lá e come com vontade. A vaca é a mesma coisa. Entendeu? Mesma coisa. Aqui, ó. Deu o bolor branco embaixo. Está vendo? Tinha o preto em cima, não teria problema. Aqui já tem o branco. Então aqui a gente tem que retirar essa parte aqui. Vamos tirar essa parte aqui, ó. Vamos cavar aqui até a gente ver que para esse bolor branco. Aí pode jogar fora, descarta mesmo. Aqui é exatamente onde furou. Olha aí onde furou. Está vendo, pessoal? Aí vai dar trabalho. O que você tem que fazer? Desperdício. Tem que tirar. Mas aí é paciência. É tirar essa parte. A gente sabe que o restante, ó. Vamos cavar aqui. Olha aqui como é que está a parte de baixo. A parte de cima aqui fica mais sequinha. Olha a parte de baixo dele como está bonita. Olha aqui. Agora já dá para perceber que é uma silagem que ficou com alto teor de matéria seca. A silagem ficou bem seca, com baixa umidade. A gente já cortou ela no limite, até um pouco passado, porque isso demorou a silagem. Então agora a gente vai ter que ver a estratégia. Eu vou ter que fazer a análise de matéria seca disso daqui. Ver como é que está a porcentagem de umidade. E provavelmente pode acontecer de a gente ter que reidratar ela no vagão misturador. Então a gente joga a silagem dentro, mistura, adicionando água para chegar na proporção ideal ali de umidade que a gente quer para servir. Isso aqui pode atrapalhar o animal a comer, entendeu? Mas antes de a gente fazer isso, colocar água e tudo, o que a gente faz? A gente pega aqui uma amostra, faz hoje do jeito que está e vê se o animal vai comer. Se ele comer, beleza. Vida que segue. É o jeito que a gente trabalha aqui. Vida que segue. Aqui a gente está enchendo o balaio e enchendo a concha. Porque a nossa forma de medir o consumo das vacas é através do peso. Então a gente tem que saber o seguinte, cada concha que a gente retirar com o trator, quantos quilos de silagem nós estamos levando para o coxo? Porque nesse momento a gente não quer servir a demanda total do dia da vaca. Seria em torno de 35 quilos de silagem, algo em torno disso. A gente quer iniciar com 15 quilos de silagem. É só um lanche que a gente vai dar para a vaca. Então a gente precisa saber quantas vacas nós temos hoje no coxo, quantos quilos nós vamos colocar, ofertar para elas, para que a gente só supra parte da demanda de volumoso que ela precisa no dia. Porque ela precisa comer um pouquinho ali e ir buscar no pasto o resto. Porque se a gente começar a dar 30, 35 quilos agora de silagem para elas, elas vão se alimentar 100% do que está no coxo, a gente solta para o pasto e elas não vão comer pasto porque elas já vão estar satisfeitas. É igual você quando você toma café da manhã, almoça e janta. Você já está satisfeito. Eu nem tanto, porque eu costumo fazer uns lanchinhos no meio da tarde. Mas a gente só quer dar o lanchinho para a vaca. Café da manhã, almoço e janta, ela busca no pasto. O lanche a gente fornece para matar aquela fome dela e manter ali no escório corporal, manter a produção. A gente só quer manutenção do animal. A gente não está visando com essa silagem buscar aumento de produção de leite. A gente quer manter o animal com a sanidade boa. Entendeu? Quantos balais já tem aí? Quatro. Seis balais, uma concha. A gente não vai retirar a silagem com o garfo. A gente está tirando só para efeito de pesagem e controle inicial da silagem. Por que a gente pesa todo ano? Porque cada silagem vai mudar. Cada ano muda. Essa daqui está com menos água do que a do ano passado. Tenho certeza. A matéria seca dela está mais alta. Está com pouca umidade. Então ela vai pesar menos do que do ano passado. Então por isso que é importante você pesar aqui. Chegou um terço do silo, faz outra pesagem. O silo pode estar diferente lá. Porque você vem colhendo. Aqui a gente demorou para colher. A gente sabe que o nosso histórico foi demorado durante a encilagem. Então a gente pode ter materiais com... Apesar de ser o mesmo material, mesma área, mas com umidades diferentes. Então aqui a gente fechou o silo dia 27 do 3 de 2021. 27 do 3 foi o dia que a gente fechou o silo. Então a gente já está aí com três meses de silo curtido. Ficou três meses aqui dentro da trincheira. Então a gente já pegou o silo. A gente vai levar agora na balança para poder pesar. Uma coisa muito importante no silo, pessoal. É isso aqui. A gente acabou de pegar. Pegamos só para a amostra. Nosso cálculo é que a gente provavelmente vai servir em torno de três conchas dessa daqui por dia. Deram seis balaios. Então serão 18 balaios por dia. Para aproximadamente 50 vacas. E quando você acabou de tirar o silo, você não volta a lona. Não volta a lona para cima do silo. Quando eu digo voltar a lona é isso aqui. É fechar ele. Você não faz isso aqui não. Ah, peguei. Deixou guardar o silo. Você não está guardando. Você está jogando fora. Quando você deixa a lona aqui, você abriu de manhã. Jogou a lona em cima. Está frio. Vai vir sol. Vai começar a suar aqui debaixo. Vai começar a molhar a lona. Vai condensar. Essa umidade com o calor. Ambiente perfeito para a bactéria. E o que a gente tem dentro do silo? Bactéria. Que fizeram a fermentação. Se você fecha a lona, isso começa a proliferar de novo. Vai dar bolor. No outro dia de manhã quando você abrir já está branco. Aí você vai ter que jogar silo fora. Então não faça isso. É mito. Mito. Você tem que fechar o silo. Você abriu, não fecha. Puxou a lona, a lona fica onde estiver. Pronto. Isso aqui vai ficar. Ah, Viana, mas aí vai estragar o silo. Não, não vai. Ele está compactado. Você compactou o silo. Então aqui não mexeu. Ele está compactado. Ele começa a secar essa parte de cima. O resto está compactado. Oi? É melhor secar do que dar bolor. Igual o Rony falou. Melhor secar o silo em cima do que dar bolor. Você tem que jogar fora. E ele vai secar só uma camadinha, galera. Ele vai secar isso aqui assim. Aqui. Ele seca isso aqui. O cavo está compactado. Aqui é a beirada. Lá para frente vai ficando mais duro. Mais compactado. Então essa é a importância de na hora que você for retirar o silo. Primeiro. Não chega com o trator e empurra de uma vez. Você vai abalar a compactação do seu silo. E aí você. Quando abala a compactação é que você abriu o silo. Você criou espaço. O oxigênio entra e começa a fermentar lá. Quando você vai tirar aquilo ali já ficou preto. Já vai ficar branco. Já vai ferrando o seu silo. Então retirada do silo. É bem devagar. Se você não tem aqueles vagões que vão cortando. Desensilando. Que é o ideal. Você vem com a concha devagarzinho. Se possível. Um outro auxiliando no garfo. Você quebra ele no garfo. Vem com a concha. Porque você precisa retirar só aquilo que você vai servir. Se você chega. Tira o que você precisa. Abala o resto. Mesmo com a lona em cima. Descompactou. O ar está entrando. Já está estragando seu silo lá na frente. Então. Fica ligado. Fica ligado. Vamos fazer a pesagem do balaio agora. E aí no próximo vídeo. Aqui no YouTube. Vocês vão ver. Como a gente faz para servir isso. Como a gente faz esse controle nutricional dos animais. Como que a gente vai servir o silo no coxo. Quanto para quantas vacas. E qual a nossa estratégia. Beleza? Espero que tenham gostado. Tem muita informação aí nesse vídeo. Marque esse vídeo aí para você. Sempre que tiver dúvida. Volte nele. Se eu falei alguma coisa errada. Coloca aí nos comentários. Que eu até fixo ele em cima. Se tiver algo errado. Porque eu não quero desinformar ninguém. Tudo que eu falei aqui. É com base na minha prática. Minha experiência com técnicos e tudo mais. Não sou especialista na área. Não sou zootecnista. Nem nada. Sou produtor rural. Beleza? Então fica as informações aí. Bora mexer. Que a Lida chama. Vamos lá pesar.